Fala pessoal, bom dia! Pessoal, dessa vista maravilhosa aqui que vocês estão vendo de Balneário Camboriú a gente começa o vídeo de hoje, tá? Que é visitando aí os nossos parceiros, os Adão Máquinas, tá? O maior leilão aí online do Brasil. Então fica com esse vídeo de hoje. Pessoal, estamos aqui então em Balneário Camboriú, né? Hoje aí a Dubai brasileira, né? O pessoal fala muito, é um lugar muito bonito. Vocês podem ver aí a quantidade de prédios, né? Uma cidade muito bem estruturada já. Eu venho aqui para Balneário Camboriú já há 26 anos. Desde meus 13 anos de idade. Então eu conheço aqui, antes de ter tudo isso aqui de prédio, tá? Eu já vinha para cá. Então assim, tinha muito menos prédio. Era bem mais casas, assim. No máximo até três andares aqui na beirada, né? E isso aí está crescendo. Vocês podem ver muitos prédios construindo. Aqui atrás desses aqui tem as duas torres as maiores que tem aí, eu acho que hoje no Brasil. Aquele lá também é muito grande, aquele que está construindo lá. E vários outros prédios aí estão sendo construídos, né? Pessoal, e aqui é a sede, tá? Do maior leilão online do Brasil, que é o Usadão Máquinas. Leilões, né? Então assim, a gente vai conhecer hoje a sede deles. Vamos participar da live lá do leilão, tá? E a gente vai contemplar um pouco dessa beleza. Eu já estou aqui há quatro dias, né, pessoal? Esperando aí o dia do leilão. A gente está em viagem, como vocês sabem. E esse aqui é o último vídeo aí da nossa viagem, antes da gente voltar para casa, tá? Então a partir desse vídeo aqui, a gente já provavelmente já vai estar lá na fazenda de novo, tá? Vamos gravar mais alguma coisa e provavelmente vamos estar saindo de novo aí para outros lados, tá? Então não perde os vídeos aí do canal. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Anywhere you say, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que o Zadão Máquina concretizou mais uma venda Beleza, cara? Tudo certo? Pessoal, vai começar aqui o leilão Eu já estou em preparação Para iniciar a live do leilão Vamos acompanhar De perto e participar Um pouquinho O Renan já mudando os trajes Mudou já A beca E eles fazem tudo aqui Com o fundo do pessoal trabalhando A empresa não para por causa da live Eles tem que trabalhar mais ainda Agora na hora do leilão Pessoal, vocês estão vendo aí Como que acontece todo o leilão Usadão máquinas Por trás das câmeras deles Pelo site também que vocês acompanham Vocês estão vendo aqui pelo manual do operador Foi isso que eu vim trazer para vocês Para vocês conhecerem Como que é que funciona tudo isso aqui Para que você consiga comprar uma máquina Com eles O Renan vai começar ali Abriu o leilão Já quase uma e meia Manda um salve para a galera aí O Renan E daqui a pouco a gente vai Dar um alô ali também Então acontece tudo aqui Vou filmar aqui por trás Para vocês Pessoal, eles vão entrar ao vivo agora Pessoal, continuam o leilão aqui ó Já estão no lote ali do pulverizador da Jackton E o pessoal vendendo aí Já tocaram o sino aqui umas par de vezes já O negócio está pegando fogo aqui O negócio está pegando fogo aqui ensina ali, ó, mais o equipamento vendido aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou encerrando por aqui, que eu vou participar de novo ali na live, e pra não atrapalhar uma coisa e outra, tá? Vim aí mostrar pra vocês como que funciona o Zadão Máquinas Leilões, tá? Uma empresa aí do Grupo Via Máquinas. Pessoal, até o próximo vídeo aí.